Espera, não vai, não vai embora. Não vai embora que nós estamos quase aqui no ponto. E agora eu vou com tudo. Ai, frator do ar. Buenas, gurizada, aqui é o Pampa. Estamos de volta ao Plant vs. Zombies Garden Warfare 2. E estamos de volta à lua, galera. Para mais uma batalha muito louca aqui na base Lunar Z. Ataquei herbáceo. E hoje é o dia de mestre da dispara ervilha. Hoje finalizamos aí os mestres das ervilhas. E então, galera, antes de a gente continuar, por favor, cliquem no gostei e dêem o like aí para dar uma força para o canal e para a série, beleza? Leva dois segundos para dar uma ajuda aí, galera. Nossa, fiquei com seis de vida. Vamos ter que puxar aqui um... Ah, vou tomar daqui. Cadê o time? Olha só o cara jogando de... De Road Z nesse mapa, né? O cara é louco. Tá ok. Tem que ver se não tem um zumbinho camperando ali em cima. Geralmente tem... Fiquei preso. Nossa, os caras me viram. E você sabe que eu odeio esse primeiro ponto aqui desse mapa, né? Não preciso nem repetir. A gente não tem rosa? Não, a gente tem rosa. A rosa já construiu, só que o teletransportador era lá pela esquerda, né? Eu tava lá flanqueando pela direita. Então, agora estamos aqui no flanco esquerdo. Vou estar cura, hein? Tá, os caras estão ali em cima. Eu vou... Tá, daqui eu não vou acertar nada. Batei mais um carinha ali e vamos embora. É, o trabalho policial da Patrulha da Folha tem que ser feito até mesmo na lua. Ai, fogo queima. Tinha que apagar o fogo aqui na lua, né? Porque tem menos ar. E o fogo precisa de oxigênio, né? Se não, não queima. Eu tô com pouco revocáveis fortes. Eu vou ter que botar... Cura. Nossa, não enxergava o carinha. Onde tu tá com pouco revocável? Até chegar a tua granada aqui, tu já morreu, meu filho. Eu vou ter que botar aqui dentro do ponto lutando, não importa se eu morrer. Eu não vou ter que botar aqui dentro do ponto lutando. Eu não vou ter que botar aqui dentro do ponto lutando. Porque eu já falei pra vocês milhões de vezes. Eu não jogo aqui pra... Ah, eu vou matar 50 e morrer uma vez só. Não. Eu jogo pelo objetivo. Aí. O time tomou. O time tá jogando bem. Capaz de eu nem estar em primeiro no time, né? Exatamente. Vá! Ou as que... Nossa, eu cheguei aqui já tomando... Sai que eu roubo, velho! Já cheguei aqui tomando um... Tomando uma super bola fantástica. Tá. Vou procurar o bloqueio desses caras aqui. E é por aqui mesmo. Acertei o lado aqui. Dei uma ruchada. Acertei o lado. E agora vamos ajudar a rosa aí, né? Queria acertar os caras. Tiro direto aí, mas... Tem que tirar esse... Esse robô daqui, cara. Tudo bem. Pelo menos eu tirei o robô ali. Senão ele vai ficar... Bombardeando quem... Quem chega ali pelo teletransportador. Estão com um problema aqui desse lado. Botar cura geral. Eu vou tentar flanquear aqui pela esquerda. Para ver se eu consigo subir lá e matar os caras que estão lá em cima. O problema é que os caras vão me ver aqui. Não consegui pular ali. Não, não, não. Não, não, não! Olha onde eu nasci. Tem alguém matando geral aí no meu time. Não sei se é Cacto. Ah, botei um negócio errado na cidade. Ah! Esses caras botaram outro negócio ali, viu? Ah, não! Lagou meu jogo, cara Achei que tinha travado Se tivesse travado Eu tinha morrido por soldado Ele veio me buscar E se ferrou Ainda teve sorte Que meu jogo quase travou Chegou a dar uma Uma travadinha mínima Tamo indo Eu tenho quase certeza Que o cara que tá matando geral Nos time é um cara Nossa Tinha um esquadrão Aqui atirando nele Tinha eu de ervilhadora Tinha outra ervilhadora Um raio solar Peraí Vou botar as minhas curas Ai pirata Por aqui vai ser Vou dar uma pulada ali Ah Quem não tirou O robôzinho ali Eu nem vi o robôzinho, cara Time, tem um papagaio aí, time Tá, vou flanquear Pô, quem tá atirando de longe Atira nos robôzinhos, cara Tem gente flanqueando já do meu time E o pirata foi ali pra Para calderar Espera, não vai, não vai, não vai embora Não vai embora Que nós estamos quase aqui no ponto E agora eu vou com o turno Ai, foi atordoado Time, cadê o time pra vir aqui? Nossa Morri ali no bombardeio, mas Tomamos o ponto Então tá de boa Cadê o cara? Meu Deus, foi uma loucura máxima O negócio Aí foi uma boa tomada de ponto, hein Valeu ali o flanco Ó, foi pra primeiro no time aí É isso que me importa, né Porque Eu acho que às vezes tem gente que acha que Ah, eu tô em primeiro no time Não é porque eu quero ser o primeiro no time Entendeu? Quer dizer que eu tô fazendo a maior pontuação Então quer dizer que eu sou o que tá mais ajudando o time, né Porque quem faz a maior pontuação Tá fazendo mais os objetivos É por isso Não é que, ó Eu quero ser o primeiro Pra ficar na frente de todo mundo Não, não é isso É que eu quero ser o cara que ajuda mais o time É só isso Ah, se eu te acerto um Um direto aí Tu vai ver Ai, dá aí, meu Deus Tira o robôzinho Tira o robôzinho Das minhas Que não Os caras não matam Cadê? Os tradicionais zumbinhos que perdem o ponto Aí puxam o robôzinho pra tentar matar o time das plantas que tá em massa no culto conquistado Que ridículo Sempre tem esses caras Ó Eu não tô com mais derrubada, mas Tô com maior pontuação porque Eu tô tomando os pontos, né Agora, né Nós vamos ter que avançar aqui rapidamente Cadê o cara? A roda matou Tá Tem que ter cuidado que eles empurram aqui o... A primeira bola rapidamente, cara Vai daí Não vai empurrar, não Olha Olha Tô achando Vai ser meio tenso o negócio aqui Ai, ai Morri Tô me atacando de tudo que é lado Nossa Não sei Ah, morri agora Tava tomando muito ataque, cara Era O biólogo marinho Era o giro zumbinho Era o O soldado mergulhador Tá, melhor Seguinte Não dá pra ficar aí Onde tu tá, viu Se tu ficar aí Dá ruim E aí Vai daí Dragone Vou tentar marcar um ponto Vou tentar marcar um ponto Afinal de contas Eu sou atacante Não Acerto Cara Aí Tá Tati, me empurra aí que eu tô dando cobertura Tem que ter um sniper pra tirar o pirata Só isso Pô Pô Vocês vão deixar uma rosa empurrar, cara Pô Vocês vão deixar uma rosa empurrar, cara Pô Pô Meta sua cara aí, meu Pô Esse cara não mete a cara aí Quem é que empurrou o negócio pra lá Pô Pô É isso mesmo Vocês estão vindo buscar o cara aqui Na base deles Olha lá Olha lá Os caras estão passando lá, meu Pô Não pode só pensar num ataque também! Tem que pensar na defesa. 3x0 não tá garantido não! Volta 2 minutos ainda! Vem contra o Southerman! Agora eu não vou tentar! Seu Southerman! Seu Southerman! Nenhum! Vem contra! Vem contra! Ah! E os caras que colocaram o negócio aqui no caminho. Ai! 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 Tá uma zona ruim ali. Ah! A rosa tá empurrando. É isso aí, Robin. Vai fazendo serviço aí, já que... Os caras não tão querendo. Ah! Por cima da corrida. Ah! Bem na hora que eu corri. Eu não sabia por onde esse cara ia vir. Ele ficou com 3% de vida. Se eu tivesse atirado, eu tinha... Se eu tivesse atirado, eu tinha matado ele. Tá ok, então, né? 8x0 é o outro combate. Ai! Se eu tivesse atirado, nuanced! He funding нас. Até depois vocêEl. É. Foi? Manniere! É! Foi um gás? Foi música saniriana! Um quarto! Não fui porque o cara não está maior. Toda senha, se deve ter atirado. Nesse canto aqui For detonado E aí ganhamos um esporte muito louco O time era bom, hein Eu não sei quem foi o cara que fez Essa derrubada ali, que ficou em primeiro no time Eu acho que foi um cacto Tá Eu acho Mas vamos ver Pode ter sido um girassol Um milho também, não sei Vamos ver Eu fiquei em segundo no time, eu acho Então tá bom Segundo no time, tá bom Ó, eu fui o mestre do primeiro ataque É, foi o milho, né Churras milho Churras milho faz muita derrubada Com o dano contínuo, né Eu fiquei em terceiro no time Pô, sacanagem Então tá Matei 39 e morri 7 Cadei de 5,57 Tá bom, né, fizemos uma boa patrulha Aí na lua, né A patrulha da folha, né Não é a minha ervilha preferida Tá longe de ser a minha ervilha preferida Tem várias outras que eu gosto mais Mas tá aí pra fechar A classe de ervilhas Todas são mestres Então galera, por favor Cliquem no gostei Pra dar uma ajuda pro canal E pra série Leva dois segundos Por favor Se quiserem ver personalização e melhorias Continuem no vídeo Beleza, então galera Vamos ver aí Vamos ver aí a personalização e melhorias Para a dispara-ervilha mestre Aí está E como eu falei pra vocês Todas as minhas ervilhas agora são mestres Então todas estão aí na playlist dos mestres Se vocês quiserem ver os vídeos delas Beleza? Então vamos ver aí a personalização primeiro, né Temos aí como chapéu Patrulha da folha, né Você sabe que a minha dispara-ervilha Agora não é mais cadete Agora é mestre, né Agora é um policial condecorado aí Da patrulha da folha A patrulha da folha existe desde o primeiro Garden Warfare, galera Esse chapéu vem de lá Depois nos acessórios a gente não tem nada Infelizmente não tem nenhum óculos de sol Ou óculos escuros, como queiram chamar Que fique legal aí pra botar, né Pra fazer um visual de policial Então eu deixei sem nada Nos orgânicos a gente tem os braços luminosos Que são exatamente as lanternas, né Porque é um patrulheiro Um policial patrulheiro precisa de lanternas, né Pra fazer as patrulhas à noite E nas tatuagens nada também, né Porque um policial não é muito legal ter uma tatuagem, né Então tá aí Nas habilidades Bomba de feijão picante Ervilhadora e hiper Então as habilidades padrões, digamos assim, né Das ervilhas Gestos A gente tem o egípcio Que não tem nada a ver com policial Mas fica legal a movimentação aí das lanternas, né Então por isso que eu deixei E o maneiro Que também, pelo mesmo motivo É legal a movimentação das luzes ali E nas melhorias aí não tem mistério nisso aqui, né Cara, melhoria de munição Melhoria de recarga E melhoria de dano Certo? Então não tem o que fazer aqui Diferente disso Certo, galera? Então tá aí Todas as ervilhas são mestres agora Se gostaram do vídeo, por favor Não esqueçam de dar o like aí Pra dar uma força pro canal e pra série Leva dois segundos, galera Leva dois segundos Ajudem aí, por favor Muito obrigado por terem assistido o vídeo Um grande abraço a todos Tudo de bom E até o próximo vídeo Gurizada E até o próximo vídeo